Eduarda, tamo aqui no Roblox e hoje eu virei médico! Opa! Eu também virei médica! Sua primeira cirurgia vai ser agora, vai! Ó, vem aqui que eu vou rapar da perna, hein? Sai daí, sai daí! Vem! Me mata não! Tu para, hein? Que isso, garota! Então, galera, hoje a gente vai construir um hospital, Eduarda! Vou cuidar de você aqui no meu hospital! Então a gente tem que trabalhar, Eduarda, à mão, tá entendendo? Meu Deus! Eu tô empacotando as coisas aqui porque eu tô ganhando dinheiro! Marcelo, contrate um trabalhador, por favor! Deixa eu contratar aqui um trabalhador! Tem dinheiro ainda pra contratar, Eduarda! Onde que eu pego meu dinheiro? Eu não sei, Marcelo! É aqui, ó! Oi, moça! Pronto, peguei! Obrigado! Pega o dinheiro e contrata o seu trabalhador, Marcelo! Pronto, já contratei um trabalhador! Ô, moço, trabalha direito! Bebendo Coca-Cola, né? Em horário de trabalho! Ele é doida, ela é doida, ela é doida! Ó, deixa eu também trabalhar aqui, então! Eduarda, volta aqui, garota! Você vai ser minha trabalhadora também! Fica cliquendo! Eduarda, a gente vai fazer um hospital! Eu vou cuidar de você, você vai cuidar de mim! Vem cá! Marcelo, mas eu também tenho que ter meu hospital, Marcelo! Vai ter, só que pelo menos tem que clicar aqui pra mim! Vai, Eduarda, só clicar aí, filha! Trabalha pra mim, garota! Exatamente! Marcelo, meu Deus do céu, meu Deus, vai cair! De tanto eu clicar no botão aqui! Vai cair não, filha! Ó, deixa eu clicar aqui! O que eu tô fazendo aqui? Cliquei! Eu já tô com 7 mil na conta, Eduarda! Eu já posso contratar mais trabalhador! E mais um trabalhador! Aí o próximo eu já... Já não tem tanto dinheiro, né, gente? Pessoal, trabalha pra mim aí! Come maçã, bebe café e vamos subir esse prédio! Marcelo, vai comprar as coisas logo pra subir o hospital, que o teu hospital tá sem nada! Eduarda, calma aí, dá licença! Eu tenho que pegar meu dinheiro aqui primeiro, gente! 6 mil que eu tenho! Vou botar uma área de espera aqui pra quando meus pacientes chegarem, pra poderem descansar aqui a bunda! Ó, quem é essa moça aqui? Uma médica! Tem uma médica aqui, ela tá precisando de atendimento! Ué, mas ela é médica! Por que ela tá precisando de atendimento? Oxe! Marcelo, será que ela consegue pegar seu dinheiro? Eu vou enviá-la pra sala 1, Eduarda! Eu não tenho nem sala 1! Eu vou chutar ela pra fora! Vai pra fora! Eu não tenho, moça! Eu não tenho nada aqui ainda! Nem começou o meu hospital! Eduarda, além da gente ser dono, a gente tem que ir trabalhar no local! Tá entendendo? Deixa eu comprar minha sala 1, gente! Eu não tenho nem sala 1, nem a 2! Marcelo, eu acho melhor você começar a agilizar aí! Ó, tem um paciente aqui! Tá bom? Tem um paciente! Sala 1, sala 1 já pode! Oi, paciente! Tudo bom? Ó, você pode ir pra sala 1, meu querido! Só não tem médico! Eduarda, atende ele aí! Atende ele aí, Eduarda! Chega aí, chega aí! Finge que tu sabe alguma coisa! É, é... Eu posso aqui te atender, tá bom? Ela pode! Ela é muito médica! Ela aprendeu no Tik Tok! Exatamente! Eu aprendi muito bem no Tik Tok! Eduarda, não é no pé, não, quem fez! É pra botar no coração! Ah, tá! Pera! Eu acho que é aqui na cabeça dele! Não é na cabeça, não! É no peito, Eduarda! É pra escutar o coração! Ah, tá! Pera! Meu Deus do céu, gente! Calma aí! Não tô conseguindo, gente! Gente, deixa eu trabalhar um pouquinho também, né? Porque o hospital é meu! Tem que dar pra trabalhar! Ô, moço! Tá tudo bem! Tá batendo, tá funcionando! Deixa eu já... Pronto! Ó, dancinha! Sim! Contrata o médico, menino! Pelo amor de Deus! Eduarda, é pra contratar o médico! Pra ele atender seus pacientes! É 31 mil, Eduarda! Tu acha que tem esse dinheiro? Tem sim, Marcelo! Eu tenho 12 mil agora, gente! Relaxa, Marcelo! Eu acho que tu vai ter! Contrate trabalhadores! Eu vou contratar mais trabalhadores, Eduarda! Tô achando pouco, tá? Mas não tem como, porque eu já contratei o máximo! Marcelo, você tá cheio de pacientes, Marcelo! Mentira! Cadê? Olha ali, você tá... Gente, eu não vi vocês, gente! Ó, doutora Duda vai atender você! Você vai pra sala 1 também! Tá ocupada, né? Aí você fica esperando aí, moça, que eu não posso fazer nada! Marcelo, você precisa fazer mais salas e contratar médico, Marcelo! Eu vou fazer nada! Eu não consigo ser doutora no seu hospital! Atende ele aí, gato! Atende ele aí! Atende ela aí! Deixa eu... Ó, fiz mais uma sala, eu só não vou contratar o médico, gente! Porque tá baixo o orçamento, tá? Marcelo, a menina aqui não tá servindo! Nossa, Eduarda! Mas eu acho que você conseguiu! Consegui não, Marcelo! Ó, eu acho que ela vai fazer até a dancinha, Fih! Cadê? Marcelo, eu não consegui curar ela, eu sou uma péssima médica! Não, não é possível! Deixa eu tentar ver aqui se ela tá com alguma coisa! Ó! Foi! Agora que eu percebi que eu sou... Ô, moço, que isso? Marcelo, você tem que ser o médico do seu coisa aí, Marcelo! Calma aí, Eduarda! Deixa eu organizar a minha vida! Trabalha aí, garota! Clica nesse negócio aí pra gente ter dinheiro! Tô clicando! Ó, inclusive, gente, eu posso comprar dinheiro, Eduarda! Eu posso comprar 100 mil aqui, ó, com 50 de Robux! Eu vou comprar pra gente ficar um pouquinho mais rico, né? Meu Deus, já vai ele gastar com Robux! Não, Eduarda, é que aí eu posso contratar um médico, entendeu? Ó, pronto, ó, a médica aí, contratamos a médica! Pronto, tá vendo? Vou comprar a parede do quarto do paciente, não! Vou comprar a parede do banheiro! Pô, precisam cagar, né, gente? Tem que fazer cocô! Ó, vou comprar isso aqui tudo pronto, gente! Banheiro funcionando, feminino e masculino! Meu Deus do céu! Usa quem quer aí, tá bom? Deixa eu comprar a cafeteria, Eduarda, porque... O que no hospital eles ganham mais dinheiro é vendendo comida, porque é caro! Entendi, entendi! Aí eu tô montando a cafeteria aqui, entendeu? Entendi! Gostou da minha técnica? Gostei da sua técnica! Eduarda, lembra aqueles 100 mil que eu peguei? Lembro! Já até acabou, Eduarda! Já tô com 12 mil! Que isso, menino! Júlio, tô com 12 mil! Você tem que fazer parede do seu hospital, mas no seu hospital não tem nem parede! Olha aqui, ó! Eduarda... Gente, por que eu não comprei antes a parede do hospital, gente? Que vergonha, Eduarda! Nem parede tinha meu hospital! Vai comprar todas as paredes! Ô, gente! Não ouvi vocês aí, gente! Tadinha! Pode ir pra sala 1, aqui você pode ir pra sala 2, Eduarda! Sai daí, Eduarda! Levanta! Acompanha essa moça ali, ó! Vai tratar ela! Menino, você... Vou trabalhar aqui! Você vai esperar, moço! Eu não tenho o que fazer, não, tá? Deixa eu ver se a médica tá tratando aqui! Boa, tratou! Moço, deixa eu ver aqui... Ah, você tá com febre, né? Tô entendendo, tô entendendo... Pessoal, pessoal, não tá gostando do atendimento, Marcelo! Poxa, por quê? Por que que eu não tô gostando do meu atendimento? Tem pouco médico? Marcelo, eu sou paciente, tá bom? Nossa, eu preciso pegar o negócio de medir o coração aqui! Licença, moço! Eu peguei teu objeto de trabalho aí, tipo... Moço, vem cá, deixa eu ver se você tá... Pronto! Agora você tá bem, né? Deu até mortal? Pode ir embora já! Marcelo, eu sou paciente! Pera, você é paciente? Sou paciente! Ô, Eduarda, o que que aconteceu? Meu Deus do céu! Acho que eu tô ficando maluca! Pode me acompanhar que eu tenho a solução, ó! É por aqui, doutor! Nossa, que sala incrível! Não, ô, maluca! Maluca, aí é pra comprar um negócio aqui, ó! Uma maçã! Quer maçã? Não, 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 refrigerante! Não, não, não bebe refrigerante não, vai ficar gorda! Bebi! Eduarda! Vem aqui, ó! Eduarda! É aqui a minha sala de atendimento, tá? Pode sentar aí, fica bom! Nossa! Que sala de atendimento legal! Deixa eu medir aqui a sua febre! Gente! Quê? Você tá com 70 graus, garoto! Tá pegando fogo! Gente! Eduarda, vamos parar de brincar, que tem um monte de gente aqui precisando... Precisando ficar ruim aqui! Marcelo, você precisa do doutor Dourado, viu? Pessoal, vai pra sala 2 que eu vou te dar vocês! Cadê a Eduarda clicando aqui pra ganhar meu dinheiro? Marcelo, se você não comprar mais trabalhador, não vai funcionar, tá bom? Não tem mais trabalhador pra comprar, filho! Claro que tem, meu filho! Compre isso aqui, viu? Ó, isso aqui! Aí pronto, compra mais um trabalhador! Gente, eu não sabia, gente! Compre mais trabalhadores! Por que que tu não me falou, Eduarda? Ué! Se não me fala, não ia saber, tá? Ó, então agora o nosso hospital já tem mais trabalhador, Eduarda! Deixa eu opar aqui! Eduarda, agora você vai virar manobrista, vem cá! Manobrista? Pra quê? Tu vai ajudar ali no estacionamento! Não, Marcelo, essa roupa é dos trabalhadores aqui, ó! Ah tá, perdão, gente, pensei que você era manobrista! Deixa eu clicar mais aqui, ó, gente, porque eu quero ganhar mais dinheiro, vamos trabalhar, né? Porque o dono da empresa também trabalha, tá, gente? Entendi, entendi! Deixa eu ver os pacientes lá, calma aí! Marcelo! Tô indo, gente! Eduarda, o que que você tá fazendo? Eu só vou vir dar uma checadinha aqui pra ver o quanto de dinheiro que eu tenho! Tá, moço, meu Deus, ele tá deitado, gente! O que aconteceu? Calma aí, fica aí que eu vou pegar aqui o... Licença, moça, peguei o teu negócio aqui! Pronto, ó, vamos ver o que que tá acontecendo aqui! Pronto, já tá bem! Já tá bem! Inclusive, eu vou contratar daqui a pouco um médico! Moça, você pode ir pro 2, que eu vou te tratar, e você pode ir pra sala 1, que já tem uma doutora pronta pra te tratar! Nossa, Marcelo! Cadê? Cadê o moço do 2 aqui? Deixa eu ver o que que tá acontecendo, moço! Relaxa, pronto! Já tá pronta! Pode ir embora! Esse aqui é o melhor hospital que exige, gente! Não para de chegar! Cliente aqui, Eduarda, já tô ficando louco! Você tá cheio de paciente, Marcelo! Eduarda, tô ficando louco aqui já! Não sei nem mais o que... Cadê o moço? Meu Deus! O que 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 é isso aqui? Aqui, eu vou dar uma espadada pra ver se é melhor! Mentira, gente, vamos pegar isso aqui, agora a gente pressiona aí aqui e trata ele! Tá melhor, moço? Me fala que você tá melhor, moço, que eu não tenho muita coisa pra fazer aqui! Eu preciso de outro instrumento, cara! Moça, licença, peguei de novo, tá? Agora vamos ver os batimentos cardíacos... Pronto! Eduarda, eu acho que eu preciso contratar mais médico! É isso que eu tô precisando! Mais médico? Ó, o que que eu preciso pra contratar? Não sei, ué! Eu preciso... Nossa, eu preciso comprar outras coisas pra comprar o médico ainda! Você precisa de dinheiro, Marcelo! Exatamente, gente! Vou até deitar um pouquinho, né? Porque o homem não é de ferro, tem que dar uma descansada! Ai, ai, aquela dormidinha boa! Ok, Eduarda, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar mais dinheiro... Meu Deus, o que aconteceu com você, moço? Senta ali, descansa! Ó, suco verde aqui pra todo mundo tomar suco verde, saudável! Suco verde! Eu comprei um suco verde aqui, gente! Suco verde, Marcelo! Tá comprando suco verde pro pessoal! Eu comprei uma máquina de suco verde, é sério! Que nojo! Ó, comprei aqui mais 100 mil com robux! Tô nem aí, pessoal! Vou contratar mais trabalhador que eu tô precisando! Boa, Marcelo, tá indo bem, Marcelo! Deixa eu me vestir, pelo menos, de hospital aqui, né? Que eu tô vestido com a minha roupa normal! Eu tenho que cuidar da minha saúde também, né, gente? Tô aqui, ó, cuidando da minha saúde! Porque eu tô trabalhando muito! Não tô conseguindo ser uma boa pessoa! Ó, vamos botar pra vender isso aqui! Bota pra vender bastante! Comprar negócio de máscara aqui, ó! Eu tenho um lançador segurança, exatamente! Se alguém vier aqui, ó! Tau, tau, tau! Vai tomar, gente! Que isso aqui, ferramenta de... E que ferramenta de... Ah! Você tá comprando mais o quê aí, Marcelo? Tô vendo que esse teu hospital vai dar errado, viu? Eduardo, eu comprei um negócio aqui, deixa eu ver o que ele faz! Cara, eu não sei o que ele faz, eu sei que eu comprei tanta coisa aqui... Mas, galera, agora é a hora da gente visitar a Eduarda! Pessoal, pode ir aqui, fica à vontade, tá? Pode entrar nas salas aí, que daqui a pouco eu venho atender você! Ô, Eduarda, tô indo aí no teu hospital pra ver o que tu já fez! Ó, eu tô atendendo um paciente, tá bom? Você é uma boa médica? Eu sou uma ótima médica, Marcelo! Então tá bom, Eduarda, depois você vê ali quem tá sentado no negócio de paciente, você tem um novo paciente, tá bom? Meu Deus, Marcelo! Oi, tudo bem? Ah, o que foi? O que você tá sentindo? Moça, eu tô peidando muito, moça! Hum, suco verde aqui, ó! Vai soltar é tudo! Pode tomar! Nossa, agora eu tô melhor! Vou até trabalhar, filho! Pode trabalhar, pai! Peidei tanto, tô até trabalhando pra Eduarda aqui, gente! Pode trabalhar à vontade aí no meu hospital, entendeu? Não, já tô trabalhando, Eduarda, não tem mais saída, né? Agora que eu já trabalhei bastante aqui no da Eduarda, vamos ver como que tá o nosso, Eduarda! Marcelo, eu contratei uma enfermeira! Gente, Eduarda, tá rica! Eu que tô pobre mesmo, filho! Eu tenho uma médica aqui! Ué, você não trabalha? Você fica... Você não contrata mais funcionários! Eduarda, tá falando que pra eu contratar o segundo funcionário, eu preciso de uma desbloquear em um renascimento, o que que é isso? Eu não sei o que que é isso, não! Eu também não sei, não! Eu sei que eu tô comprando janela, que meu hospital não tem nem janela, né? O meu também não tem, Marcelo! Eu tô comprando janela também! Nossa, o meu hospital agora tem uma porta além... Ô, moço! Sem querer liguei na câmera! Tem que deixar aberta, né, Marcelo? Comprei um letreiro escrito em emergência! Nossa, eu tô tendo muito cliente, Eduarda! Sério? Muito cliente, muito cliente! Eu preciso de mais trabalhadores aqui, pessoal! Mais trabalhadores! Comprei até uma janela! Deixa eu comprar aqui a estrada! Ai, será que eu posso ter uma ambulância? Marcelo, se eu tiver uma ambulância um dia, meu Deus! Eduarda, eu acho que eu vou comprar uma ambulância daqui a pouco, falta muito pouco! Nossa, a ambulância é 26 mil, gente! Ô, falta pouco pra comprar a ambulância! Vamos trabalhar mais aqui pra gente ganhar... Nossa, eu tô ficando cansado, calma aí! Deixa eu dar uma descansada aqui, que o homem não é de terra! Marcelo, você tem que descansar bastante, viu? Vamos clicar aqui, gente, pra gente ganhar mais dinheiro e assim comprar a nossa ambulância! Eu acho que a gente, comprando a ambulância, a gente consegue ainda mais cliente, entendeu? Ainda mais? Eduarda, eu acho que o hospital é o único lugar que não é tão bom ter cliente! É verdade, Marcelo! As pessoas ficam doentes, né? A pessoa tá doente, né? Não vale a pena! É triste, é triste! Eu não gosto de ver ninguém doente, não! Por isso que eu estou contratando os melhores médicos para atender os meus pacientes! É, no meu caso, o meu hospital não tem nem teto, mas tem ambulância que eu vou comprar agora! Comprei uma ambulância, gente! Dá pra dirigir essa ambulância? Menino, pra que você tá comprando ambulância se você não tem nem teto? Eduarda, não sei se você viu, mas a ambulância tá chegando aí no seu hospital, inclusive dentro do teu hospital, Eduarda, tem ambulância! Menino, o que você tá botando a ambulância dentro do meu hospital? Eduarda, é porque eu tenho que levar o cliente na porta do quarto, dá licença! E cadê? Eu sou o cliente! Eduarda, deitou lá dentro! Socorro, Marcelo! Eu tô muito mal, me leva pro seu hospital! Calma aí, Eduarda! Eu tô trabalhando demais! Eduarda, enguiçou, vai andando! Meu Deus do céu! Deixa eu tentar empurrar aqui! Pronto, consertei! Pronto, pronto! Me leve de volta! Vambora, pessoal! É emergente! Abre a porta que nós tá chegando! Boa dica, mãe! Nossa, não entra a ambulância, gente! Ela é muito grande! Claro que não, né, Marcelo? Ela é uma ambulância! É, deixa eu botar ela... Gente, eu sou o pior dirigidor de ambulância! Doutor, pior doutor de ambulância! Não, dirigidor, porque eu sou dirigidor de ambulância! Mas acho que tem que entrar aí, ó, a ambulância! Nossa, é difícil! Calma aí! Eita, eita! Tem que pegar a distância, Eduarda! Um, dois, três e... Chegamos! Pode sair, moça! Pode sair! Socorro, eu tô muito mal! Ai, meu Deus! Eu tô com dor! Vai ter que levar isso aqui! Pronto, toma! Ai, meu Deus! Eu tomei gasolina! Tu tomou gasolina? Não, garota! Gasolina é pra botar na ambulância! Meu Deus! Eu vou morrer de intoxicação! Eu esqueci de avisar que a gasolina era pra botar na ambulância, Dara! Me desculpa, tá bom? Nossa, eu tô rico! Tô com 43 mil! Menina, eu quero esse dinheiro aí pra eu! Consigo pegar a distância? Nossa, agora tem uma enfermeira! Ela chama o pessoal! Gostei, hein? É, Marcelo, você não tem que ter esse trabalho! Agora, eu quero comprar uma doutora! Eduarda, eu também quero! Olha só, eu tenho que comprar muita coisa aqui, gente! Eu tenho o segundo andar já pra upar aqui, ó! Que isso, menino? Você já tá com o segundo... Não, né? Você não tá... Ah, tá, agora sim! Fala de mim, fala de mim! Não, falar nada não! Você vai comprar um transportador aqui, ó! Agora trabalha... Vamos lá, galera! Vamos trabalhar! Eita, como trabalha! Vamos trabalhar! 150 mil, próximo trabalhador! Deixa que eu trabalhe sozinho, entendeu? Eu vou começar a botar trabalhador na minha também, Marcelo! Cara, é muito dinheiro! Deixa eu pegar aqui o caixa, pronto! 57 mil, o que eu posso comprar? Vou comprar as coisas lá de baixo, Eduarda! Será que pode comprar um helicóptero depois? Mentira! Pô, vai ser legal, hein? Marcelo, eu quero! Eu não sei se pode, só foi uma hipótese! Vamos lá, botar aqui uma parede pra gente... Doutora, tá tudo certo aí, doutora? Eu tô upando as coisas aqui, moça! Pronto, roupa de médico, gente! Agora sim eu tô vestido igual um médico, com uma espada na mão que não faz o menor sentido! Que não faz o menor sentido, é ótimo! Vamos pegar aqui mais dinheiro... Eduarda, tá ficando evoluído aqui, tá? O meu hospital! O meu também, tá bom, Marcelo? Não sei como... Você acha que eu tô de bobeira? Eu tô sendo um bom gestor, gente! Parabéns! Ó, vou contratar mais um trabalhador que eu já tô com 200 mil na conta! Quê? Isso tudo? Eduarda, eu não sei como! Agora eu tô com 55, porque eu acabei de gastar o dinheiro inteiro! Nossa, mas eu vou conseguir um milhão muito rápido! Ó, 120, 124, 128, 130, 140! Agora o dinheiro só para! Marcelo, você tá muito rico! Eu sou rico, não é que eu estou rico, tá bom? Você fica gastando o negócio tudo de Robux, né? Tô sabendo, Marcelo, tô sabendo! É, eu comprei uns 400 mil no começo! Talvez eu tenha gastado bastante dinheiro! Deixa eu, ó, deixa eu fazer a estrada aqui, né, gente? Tenho que upar as coisas aqui também! Pra ninguém roubar a minha ambulância, eu botei o negócio... Marcelo, agora eu sou oficialmente doutora, tá bom? Eu também tô com roupa de doutor! Eu também! Nossa, eu tô com meio milhão já, gente! Vamos lá em cima ver o que a gente pode upar! Porque agora que a gente tá com dinheiro, a gente pode comprar coisas um pouco mais caras, como parede! Não parece caro, tá, gente? Meu Deus! Parede é caro sim, eu, hein? Parede é caro, Marcelo? Aqui no jogo tá sendo, nunca vi uma parede tão cara! Eduarda, acabei de juntar exatamente 14 milhões, Eduarda! Meu Deus, você tá muito rico! Eu fiquei rico, porque eu esperei tanto, que acumulou tanto dinheiro, dá! Pode subir aqui no meu segundo andar, tá? Que agora, que eu já tenho 14... Perdão! 15 milhões, eu vou sair comprando tudo, Eduarda! Vou comprar... Pois sai, pois sai, comprando tudo! Ó, eu quero comprar coisas legais, gente! Compre a primeira aqui, ó, recepção... Uma recepçãozinha, né? Bom, isso aqui também... Isso! Aí, aqui, ó, a sala de contaminação! Nossa, o que é isso, Zé? Você vai ver, você vai ver! Nossa, já tô ficando pobre, Eduarda, já tô... Ih, o cara! Tá engraçado ele! Ele é engraçado, Marcelo! Agora você pode comprar uma sala de raio-x! Ah, raio-x é importante, dá bastante dinheiro pro hospital! Aqui, 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 esse aqui, esse aqui, ó! Cadê, cadê? Cadê a máquina de raio-x? Comprei a máquina de raio-x, Marcelo, comprou tudo! Nossa, caraca! Eduarda, deita aí pra eu tirar um raio-x, deu! Meu Deus do céu, vamos lá! Fim, pode ficar aí, deixa eu tirar aqui... Meu Deus! Eduarda, ligou aí, né? Ligou, tá ligado! Eduarda, vou desligar agora! Pronto, pode sair! E aí, qual o resultado do exame? Você é fé mesmo, acabou de confirmar! Fedorento! Ó, Eduarda, vem cá, que a gente pode comprar mais coisa aqui fora! Ó, deixa eu pegar mais dinheiro, que já tá acabando! Vou comprar isso, vou comprar isso, vou comprar isso, vou comprar isso... Tu tá comprando tudo, meu filho, você tá rico mesmo, viu? Tudo, tudo, mas daqui a pouco eu vou ficar pobre, que eu já tô com 3 milhões! Você já tá com 3 milhões? Já tô ficando pobre de novo, já acabou meu dinheiro, gente! Ficou pobre, ficou pobre! Gente, acabou meu dinheiro, eu comprei muita coisa! Olha o tamanho do meu hospital, caramba, parece até uma mansão! Ainda tem mais coisa pra comprar, Marcelo, dá pra comprar o terceiro andar! Pra quê, gente? Não precisa do terceiro andar, não! O que que tem no terceiro andar, gente? Ué! Transportador, mais dinheiro, Eduarda! Mais dinheiros! Gente, não é possível! Marcelo? Eu entendi, 800 mil pra contratar uma pessoa! Faz todo sentido, Marcelo! Pessoal, o dono do hospital que você paga pra lá, ele é rico, né? É muito rico, Eduardo! Muito rico! E a gente é o quê? Pobre? A gente é pobre! Pelo menos a gente tem um hospital aqui! Eu quero saber se eu consigo, Eduarda, um helicóptero! Então, Marcelo, você consegue, mas é só com robux! Sério? Aham! Ah, não tem dinheiro não, filho! Tu tem esse terceiro andar no teu? Ainda não, Marcelo! Eu tô construindo! É, aqui não tem pra comprar um helicóptero, gente! Resumindo! Precisa trabalhar muito ainda! É, Eduarda! Pelo menos a gente já construiu aqui, ó! Já tem três andares... Dois andares, o terceiro tá fazendo ainda! Aqui no nosso hospital... O segundo andar tá só o Jesus na cara, tá todo feio adorendo! É, eu tenho que consertar lá o segundo andar ainda! Então é isso, galera! Se você gostou desse vídeo aqui de hospital no Roblox, deixa o like, se inscreve e aproveita e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo! Aham! Ó, e passa no canal do Eduarda que ela posta vídeo quase todo dia de Roblox lá também, tá? Por favor! E assiste algum vídeo que tá aparecendo aqui na tela, que eu tenho certeza que ele tá muito bom, gente! Não é porque é meu não, tá? É só clicar! Um beijo, um queijo e tchau! Beijo! Dê, dê, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, dê, dê, deixa o like!